E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao canal Navegador TV. No vídeo de hoje, eu trago para vocês, aliás, eu compartilho com vocês no canal Infotec Mid, Windows 10 Infotec Lite versão 1809, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, ao desempenho dessa ISO, ok? Vamos aqui em Gerenciador de Tarefas, ver o consumo dessa ISO, tá? Então como vocês estão vendo aí, 42 processos, ok? E o consumo de memória, que também desperta a curiosidade, tá? 600 MB nesse momento, tá? O consumo de disco, né? Nesse momento tá aqui, como vocês estão vendo, 0, ok? E o espaço em disco, vamos ver aqui o espaço em disco que essa ISO consome, tá bom? E o tamanho daí, isso aqui é um pendrive, toda vez que eu faço o vídeo, eu esqueço o pendrive aqui. Isso aqui é para poder usar a licença, vai estar lá no site. Vamos em propriedade, aqui pode ser removido, como tá dizendo, pendrive aqui, tira esse pendrive daqui. Espaço em disco, pessoal, 9 GB, tá? 9 GB, 37 MB, certo? Como tá do... Do pack, que vocês estão vendo aí de cara, né? Dos ícones, né? Propriedade, espaço é do tamanho da ISO, né? Vamos lá, 2 GB, 0,46, que é a versão ESD, está o ponto ESD. Se no teu PC não for bem-sucedida a instalação, usa o ponto IN, que é 3 GB, 0,20 MB, que é um pouquinho maior, porque está o ponto IN, para máquinas mais antigas. Essa aqui, para máquinas mais modernas, é um formato, está o ponto IN. Possa ser que na sua máquina, por conta dos rados, né? Às vezes você fez um pigweed, colocou um rados mais moderno, pode ser que até que rode, né? Então, a gente vai falar aqui também sobre esses ícones aqui, ó, pessoal. Com relação a eles, se vocês quiserem acessar a área de trabalho, as coisas aqui, ó, você clica aqui, ó, tá? Você consegue acessar aqui, por aqui. E mais coisas aqui, ó, você vem em... Deixa eu ver se eu lembro aqui, pessoal. Aqui em Exibir, tá? Aqui, né? Em Exibir, você vai em Planeio de Navegação, aí você coloca Expandir até a pasta... Expandir até a pasta aberta. E aí vai aparecer aqui, ó, mais opções aqui, tá certo? É só você vir aqui, em Exibir novamente. Tá faltando algo aqui, mostrar todas as pastas e pronto. Aí mostrou todas as pastas. Já tá aqui, ó, a pasta de usuário, área de trabalho também, beleza? Você consegue acessar a área de trabalho, certinho? Você consegue também acessar a biblioteca, enfim, tá? Então, só dá um liga aí nessa... Só dá um liga aí nesses ícones que estão bacanas demais, bonitos, né? Tem aqui também, você pode estar acessando por aqui, tá? Você consegue acessar por aqui. Eu tô atrás da pasta de biblioteca, que eu não tô vendo aqui. Muitos ícones, né? Aqui, a pasta de biblioteca, que eu tava aqui, a pasta de biblioteca, como tá bonita com esses ícones, né? Beleza, já perdemos muito tempo aqui. Vamos usar o painel de controle, pra gente falar sobre as atualizações, tá? Essa ISO aqui, pessoal, é uma ISO antiga, mas atualizada, tá? Aqui, você pode observar, que ela foi atualizada pra KB5028953, no dia 23 de agosto. Então, eu entrei no site da Microsoft, digitei KB5028, se você digitar no navegador, KB5028953, vocês vão estar vendo lá, sobre essa atualização, beleza? E sobre essa aqui também, tá bom? Eu conferi ela de agosto, tá? Eu fiz uma integração nela, tá? Foi feita uma integração, do mais R, o IV, vamos ver a versão, que versão é essa? É a 1809, o ability é 17763.379, tá? É o Windows 2018, né? É o ano de lançamento, e o Windows é home, tá? É o Windows home. E temos o tema aqui, dark, né? Não temos outro tema, tá? Só temos o tema dark mesmo, então, no caso de vocês aí, é só adicionar, beleza? Como vocês estão vendo aqui, o tema é só dark, tá? E... só tem o tema, tá? Se você clicar aqui, vai ficar dark de novo, aí pra mudar o papel de parede, aí você... Vai aqui em temas... E você clica em usar tema personalizado, aí vai ser o tema da ISO, beleza? Aí, no caso aqui, vai ser o tema da... O tema padrão mesmo aqui do... Que já vem, né? Eu configurei também isso aqui. É... Agora, pessoal, pra gente não se perder aqui... Esse aqui, pessoal, não funciona, tá? Só ficou o ícone aqui, não sei porquê. Então, aqui, ó, se você clicar, ele não vai abrir, né? Não vai abrir, tá vendo? Não adianta. Só excluir. Então, ele foi totalmente, né? Aí, você vem aqui, vai precisar... Você instala o navegador, beleza? Mas, antes de instalar o navegador, pra mostrar pra vocês... Eu deixaria aqui instalando depois. Eu queria falar sobre... Aqui em gerenciador... Esse software aqui, que... Você digita no botão direito, ou seja, essas ferramentas, né? Botão direito do mouse... Você vai aqui excluir arquivo temporário, tá? Tem essa opção. E, aqui em desempenho... Nós vamos aqui em memória... Nós vamos ter aqui... No momento que você estiver fazendo algo... Você precisa mais de memória aí, ó... Melhorar a memória... Você... Clica aqui em otimizar memória RAM... E observa o que vai acontecer. Vou botar aqui pra vocês verem. Olha pra memória, olha pra aqui... Vou clicar aqui, tá? E aí você observa a memória aqui... Como ela vai dar uma reduzida... Vai dar uma caída... Ó... Caiu pra 300 e pouco, tá? Então... Essa... É isso que eu queria falar com vocês, tá? Então, sobre essa barra de tarefa aqui... Se não for do teu agrado... Você pode clicar aqui com o botão direito... Propriedade... Você pode ir em aparência aqui... Você pode conseguir mudar os ícones, né? Você consegue aplicar e mudar os ícones, tá? Beleza? E vai mudar os ícones, tá? Eu vou mudar aqui a cor, tá? Vamos colocar aqui um... Bem... Dark mesmo, tá? A cor do Batman aí... E aí... Nós vamos... Aqui você também pode fazer a mudança... E você pode arrastar tudo aqui, tá? Pronto! Ficou totalmente dark, tá? Totalmente dark... Ok? Agora nós vamos, pessoal, instalar... O Edge... Esse Edge aqui não fica aberto em segundo plano... Esse Edge aqui é muito bom... Essa versão do Edge... Beleza? Vamos estar baixando esse Edge aqui... Se você quiser fazer sumir essas coisas aqui da tela... Tá? Você vem aqui... E oculta... Certinho? Ok, então... Pra finalizar o vídeo, pessoal... Se você usa HD... É bom você deixar aqui no automático... Aqui em serviços, tá? Vamos aqui em serviços... Abrir serviços... Você coloca o Sysman em automático... Ele está desativado... Porque eu uso o SSD... Então, pra vocês... Que não usa SSD... O seu é HD normal... Então, você vem aqui em Sysman... E deixa no automático... Tá bom? Pra não... É... Complicar aí... O HD... É... Já... Com quem tem SSD... Isso aqui vai dar muito desempenho desativado... Para quem usa SSD... Ou NVMe... Tá? Bom... O navegador... Como eu falei pra vocês... Está aqui... E observa que nos processos... Ele também está aberto em segundo plano... Tá? O que é que acontece? Quando você fecha... Ele fica... Em segundo plano... Nesse caso aqui não... Ele vai sumir totalmente... Tá? Lembrando... Esse cortana que você está vendo aqui... Família... Não é aquele cortana... Que inicia com o Windows... Tá? Esse cortana aqui... É o cortana da barra de tarefa... Tá? E fica aqui... Tá? Então... Qualquer coisa... É só você... Fazer o que eu fiz agora... Finalizar ele... Ele vai sumir... Tá? Eu... Na próxima vez... Eu vou estar tirando ele... Eu... Por bem... Não quis deixar... Não queria tirar ele... Para não bugar o sistema... Porque esses sistemas... Mais anteriores... Se você tirar... O cortana aqui da barra de tarefa... Pode dar um bug... Né? Apesar que ele sumiu daqui... Né? Até então... Ele não está mais aqui... O cortana... Né? Mas... Na próxima... A gente vai fazer um teste... A gente vai tirar ele... Tá? Mas você vê que até aqui... O cortana não estava... Ele fica aqui... Mas... Até então... Não está... Então é isso... Família... Esse foi o nosso vídeo... Se vocês gostaram... Deixa o seu like... Compartilha aí... Com os teus amigos... Se você precisar... De uma calculadora... Vai estar aqui... Para vocês... Instalar... Essa versão mais antiga... Mais antiga... Clássica... Se vocês gostavam dela... Tá aí... Mais simples... Mais leve... Né? Não consome muito... Tamo junto pessoal... Um grande abraço... E valeu! Um grande abraço... Um grande abraço... Um grande abraço... Um grande abraço... Um grande abraço...